Hoje é um dia de grandes mudanças em Minecraft Odisseia. Vamos fazer isso como se fosse um jogo. O que acontece em todo episódio de Minecraft Odisseia? A. LGGJ morre. B. LGGJ faz uma espada. Ou C. LGGJ passa por uma janela a cada 30 segundos e todo vídeo começa com ele passando por uma janela porque por causa dele não tem uma porta. Se você respondeu a letra C, você está completamente certo. E vocês não sabem, mas recentemente a gente atualizou o modpack para resolver alguns bugs e tudo mais e deixar mais leve. E com isso eu coloquei um mod que se chama framed blocks. Com 4 madeiras e 4 gravetos eu faço o framed block. E se eu juntar ele, eu posso fazer uma framed door. No caso, uma porta. Aí eu posso simplesmente vir aqui e quebrar essa parte aqui da minha casa. Eu coloco a porta aqui e coloco os blocos. E agora o que significa que a nossa casa tem uma porta. E eu fiz ela só para vocês saberem que dá. Mas eu acho que é falta de respeito com todo mundo que assiste essa série a gente usar essa porta. A gente não vai usar. Ó, aqui está o lixo. Pronto. Eu não vou usar, eu me recuso. Vai ficar aqui no fundo do lixo. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu estou bom. Hoje é dia de mexer com espadas aqui em Odisseia. Na real, tem alguns dias que eu ando querendo mexer com as minhas espadas porque elas só andam largadas nos meus baús. Eu não estou tendo a oportunidade de usar elas. Mas é porque elas tinham um grande problema. 1, elas quebram. 2, elas são fracas. E 3, elas não estão encantadas. Mas hoje vamos resolver tudo isso. Uma só. E vai ter vários passos para a gente resolver tudo isso. Mas o primeiro que a gente vai resolver é o problema da durabilidade da espada. Como vocês sabem, ela tem uma durabilidade. Que é de exatamente 2.561 hits. Se eu encantar ela com durabilidade 3, vai triplicar. Então vai para 7.700, mais ou menos. Por aí. Não é o suficiente. Aí tem todos esses encantamentos que dá para colocar nela. Incluindo o próprio remendo. Mas eu sentia que faltava algo ainda. Eu acho que essas espadas merecem serem indestrutíveis. E aí que entra esse item mágico chamado Eternal Stella. Que vai deixá-la indestrutível. E enquanto eu estava aqui fazendo a minha loja no episódio anterior. Que por sinal, assistam que está muito na hora aquele episódio. Eu estava andando pelas lojas. E tem na loja do meu mandapu. Que vende o item que deixa as coisas indestrutíveis. O problema é que cada uma é trezentão. E eu queria comprar várias. É muito caro. É muito caro, gente. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau. Eu adoro fazer esses diálogos. Eu adoro. Se inscrevam no canal de Nidina. Se inscrevam lá, gente. Por sinal, apareciam várias lojas desde então. Gostei disso. Que continue assim. Enfim, eu conversei com o Apu e eu falei. Apu, quero comprar muito desse item, mas não tenho grana. O que nós faz? Aí a gente chegou no meio termo. Para fazer a Eterna Stella, precisa de algumas coisas. Como uma Ford de Efésios evoluída para o nível 3. Experiência, sangue, alma e aura. Que são elementos mágicos. E a gente conversou o seguinte. Se eu arrumar esse item aqui, que é o mais difícil de tudo para fazer isso aqui. Ele abaixa o preço para 100 lão. Então, se eu conseguir vários desses, estamos feitos. Deixa eu salvar ele aqui então, aqui para nos lembrar. Então, já temos o nosso primeiro objetivo de hoje para poder mexer com as espadas. Mas, como eu sou curioso e vocês também são, vamos rapidão dar um bisu nas lojas da galera. Essa aqui é a Lacha do Ava Richa, provavelmente, né? Tá, é uma loja que vende barra de neutrônio, pelo jeito. Que legal, maneiro. Aqui é uma loja que tem um arco-íris, então provavelmente é uma loja de... Ué, não tem nada? Ô, Zé. Oi. O que esse negócio que vende? Não tem nada dentro? Ah, é que eu estou trabalhando, porém ele está com um problema muito sério aqui, ó. Até vou te perguntar, você quer ser o prefeito da cidade não? Não, obrigado. Ah, então, é que meio que as coisas aqui, ó, está meio bagunçado aqui, ó. Está vendo? Então, alguém tem que trabalhar. E aí, não deu tempo de eu trabalhar na minha própria loja. Mas, o que você vende? Concreto. Tá, interessante. Tem a loja de relíquias do CERA, que você já sabe, porque a gente já comprou aqui, mas eu vou mostrar rapidão. Ó, mostrando rapidão, foi. O que isso vende? Descobri. Corantes. Loja cor... A placa é roxa, a loja é da Dina. Certeza. Aí, ó, não falei! Tá, temos corante, o que na real é bem legal para se comprar. Nossa, muito bom mesmo. E desse outro lado aqui, lá, aí pega o corante ali e pronto. Gostei. Tomara que continue aparecendo mais lojas assim, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer mais lojas também, tá? Enfim, essa estelarite que a gente precisa pegar, a gente acha nesse minério aqui, na estela arcana. É um minério que é um pouco difícil de achar, mas em compensação ele brilha. Porém, para nossa sorte, nós temos o nosso dispositivo de mineração. Só que eu não sei de que a galera minerou. Então, primeiro, vamos bem para longe. E aí, a gente começa a minerar. Pô, se eu falasse, você não acredita. Eu desci aqui, ó, fiz um turninho de caverna, só para cavar em linha reta, procurar uma caverna, para a gente poder minerar em paz, procurar as coisas. Eu achei uma estelarita. Não sei se foi sorte, eu acho que esse minério é bem raro, eu acho que foi bastante sorte. Mas o meu plano é basicamente o quê? Ó, eu desço numa caverna assim, ó. Dá uma olhada. Aqui não parece ter nada. Mas, eu acho que é mais fácil achar minerando, do que achar olhando pelas paredes. Então, eu vou encavando aqui, tranquilinho, já que o nosso dispositivo de mineração cava 7 por 7 por 7, até a gente achar o suficiente. Para cada uma estelarita, é 200 conto que a gente está economizando. Pior que eu vou pegar diamante, porque eu estou com pouco. Enfim, agora eu vou minerar um pouquinho em linha reta, até conseguir todos. Então, eu estou deixando gravando aqui, porque eu queria achar um gravando. Nossa, mas eu me conheço. Eu tenho certeza absoluta. Só porque eu queria muito mostrar no vídeo, eu achando, no segundo que eu parar de gravar, eu acho um. Tenho certeza absoluta. Ah, quer saber? Eu vou parar de gravar, então. Eu vou parar de gravar, então. Aqui é o mineiro, eu vou tão, mas nada. Eu vou achar aqui, deu o morto. Eu vou achar, eu vou achar. Confia. Ó, conseguimos um total de 8. O que é muito bom, porque dá para fazer uma armadura completa. Então, já foi 4. As duas espadas. E sobra 2 ainda para eu guardar. Bom, o nosso dispositivo de mineração já carregou. Bom, os fragmentos de estelarite, eu vou guardar. Porque, primeiro, eu quero encantar totalmente as nossas espadas, para daí, a gente fazer o quê? Deixar elas indestrutíveis. Então, para encantar elas, eu vou precisar de duas coisas. Primeiro, ligar a minha TV. Confia em mim. Faz sentido. E agora, com a TV ligada, a gente muda de canal. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pera aí, não. Pera, agora vai. E... A loja do canal está com uma promoção incrível. Apenas essa semana, se vocês comprar um moletom usando o cupom 2 camisetas, vocês vão ganhar duas camisetas grátis. Apenas comprando um moletom usando esse cupom. Eu acho que é uma promoção muito da hora, porque vocês podem comprar aquele moletom, que é a skin do canal, que é um tempo limitado. Eu estou tentando expandir o máximo que dá para manter essa lei na loja. E ainda pegar duas camisetas maneiras de alguma das séries do canal incríveis. E lembrando... Que só essa semana? Pera aí que eu tenho que desligar a TV. Olha, eu trabalhei aqui a desligar a TV. Para desligar a TV, não tem controle. Tem que quebrar. Sei lá porque o controle não tem craft. Olha, como o próximo passo é literalmente fazer a nossa mesa de encantamentos para pegar os encantamentos bons, tem um problema. Eu não tenho mesa de encantamentos. A casa do mente não tem uma mesa de encantamentos. A casa do mente não tem nada, né? Virou um terreno baldio. Vou até cavar um buraco aqui no pé dele. Quebrou o chão. Eu estou sem fone, eu não estou ouvindo o que você está falando. Será que ele falou? Interessante. Bom, vocês vão saber e eu não. Aqui está frio da toa de toquinha. Da toquinha com fone machuca a cabeça. Enfim, o mente não tem mesa de encantamentos. Eu não tenho e não tem nenhuma no spawn para a gente usar. É, literalmente, não tem nenhuma aqui para a gente usar. Então, pensando nisso, eu vou fazer uma bancada do Eidolon. Para quem não conhece, o Eidolon é literalmente uma bancada de encantamentos. Porém, tu nada. Por coincidência, nosso mano Apovo, um rumo idoso, acabou de entrar no servidor. Ele está meio turista nessa série, então vamos aproveitar agora para pegar o item. Fala, búmia. E aí, Zé, como é que você está? Estou bom. E essa voz aí de dentro? É, então, longa história, mas e aí? E aí, então, lembra que eu falei que eu queria comprar, porque as coisas sua loja é muito cara e eu estou muito pobre? Então, já lancei a promoção aqui, ó. Então, né, toma. Ué. Eu quero promoção, eu quero oito desse aqui. Tá, você só tem isso? Tem que ter dinheiro também? De certa forma, sim. Eu não vou fazer de graça, né, parça? Tá, ó, de 13, então, você faz cada uma por 3 contos. É assim que funciona, né, meu nome? Fala seu preço, então. Vamos negociar. Fala seu preço aí. Mano, 150 a cada estelarite. 100 na amizade. Aí, pesou a amizade. Vamos embora, vem. Vem cá, é que assim, não precisa só de estelarite, tá? Mas o resto é barato, cara. O fato de ser barato não significa que eu tenha. Não, você tem sim, você tem sim. Como que você sabe? Tô supondo. Ó, a gente vai precisar de diamante e de um negócio chamado XP solidificado. Você tem? Não. Sério? Eu juro que eu tinha, mas me roubaram, Zé. Zé, relaxa. Você quer... Vem aqui no meu armazém comigo, vem cá. Tá, vamos lá, vamos lá. Caraca, isso aí é teu armazém? Aham, é aqui que eu guardo todos os itens que eu não tenho na minha casa. Ah, então é aqui que você guarda os seus itens. Pera, pera, pera. Ah, tem até um cara que cuida aqui da proteção. Eu escuto. Você é um mordomo? Não, não é bem assim, ele é tipo segurança, né? Enfim, ele fala muito, pode ignorar. Bem aqui, você clica com o direito, você pode pegar os itens que você quiser. Ah, quer saber? Tchau, mente. Mano, o pior que você tem aqui, ó. Eu dei volta. 80 e pouco desse item, mano. Eu te falei, cara. Meu armazém é bom, nunca falta nada dele. Boa, 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 mas não vou pegar tudo, não. Vai que você precisa ir depois, vai. Vamos, vamos, voltar agora, voltar. Vamos, vamos, vamos. Ô, me diz uma coisa, você tá com a carteirinha de doação em dia? Por que você tem a carteirinha de doação? Doação de sangue, assim, tá em dia, tá tudo sob controle, tá tudo bem? Pior que sim, eu gosto de doar sangue, é vibes. Tá, então é porque assim, a gente vai precisar de um pouquinho de sangue, tá? Ah, tá bom. Muito? Digamos que 8 mil ml, você tem 8 mil ml aí? 8 litros? Assim, no meu bolso, não, né? Mas... Vem, sobe no ritual, fica aí em cima. Aqui, assim? Você não tem nada que vai me matar, não, né? Não. Tá, fica parado. Mas é que você pode me jogar pra longe? Não se mexe, pode ficar aí, ó, encosta no pedestal ali, no cristal. Bota a mão atrás, bota a mão atrás da cabeça. É isso aí que é da primeira polícia agora? Peraí, eu tô com um item que faz não tomar muito dano, peraí. Aí, agora vai mais fácil, vai. Então, esse é um processo meio demorado, tá? Então, normalmente os enfermeiros tiram sangue pra doar com uma seringa, né? Não é com uma espada, não. Acho que eu prefiro no boneco de teste, velho. Ele tem mais sangue que tu, viu? Mas é feito de capim. Cara, eu também não tenho que entender, velho, não tenho que entender. Então, isso é uma beleza, então, beleza. Tá, ó, a gente já tem sangue, já tem a estelarite, ah, eu acho que tem tudo. Então, dá uma martelada aqui no treco pra pegar. Ah, não, vai precisar de alma também, LG. Vai, trabalha aí. Definitivamente não. Vai, trabalha! Eu tô pagando! Ai, mano, cara, que cara pilantra, velho. Eu tô ligado que essa é a parte mais chata. Não, mas pode ficar, eu faço questão, eu vou firmar aqui, ó, um ângulo bem legal pra ficar com o vídeo aqui, ó. Vai ficar bem legal. Sorria se você não gravar. Tá, ó, só que tem um problema, LG. Não sei se você tá ligado, mas pra poder botar estelarite nos itens, na real tem dois problemas, tá? Ah. Primeiro, você vai precisar de um molde de ferraria. Que você tem, né? Não precisa, você não tem, cara. Você não tem o molde. Não. Tá, eu acho que se você fizer uma só duplica, então não é tão difícil, não. O molde me vira. E qual que é o outro problema? Tá, ok. E o outro problema é que, se tu quiser colocar num item, você vai ter que desencantar ele primeiro. Então, né? Estou sabido. Ah. Eu vou fazer as minhas duas espadas e elas não estão encantadas. Que isso, cara? Que espada é essa? Da hora, né? Da hora, né? Ela dá efeito. Você virou ninja, é? Elas dão efeito. Ah, mano, o cara me deixou pôr. Ó, tá quase pronto ali, ó. Vai juntando. Ah, ó. Foi uma. Falta sete. Falta sete. Falta sete. Falta sete. É, agora vai um tempo isso aqui, né? Tá, deixa eu ver se tem sangue já. Tá, tem... Mas vai precisar de mais aí. Calma aí. Enquanto vai fazendo essa aí, eu vou formando mais. Tá bom, tá bom. Bom, pra quem não entendeu, funciona assim. A gente mistura aquele item que eu mineirei com esses três itens que são minerados. Mas aí, como é que anda a vida? Vai falando, cara. E daí, vai boa. Ah, eu tava falando sozinho com o vídeo. Tô fazendo uma base no Adder. É mesmo? Tá da hora, hein? Tá da hora, hein? É por isso que eu não te vejo no servidor, né, velho? Eu ando o tempo todo pra baixo e pra cima e não te vejo. Nossa, sim, eu acho surreal, né? Você tá trabalhando com ônibus de turismo, né? Você vai lá pra China, dá a volta do mundo, e depois você volta pra gravar outro vídeo, né? Exatamente. Pega ali, pega esse laritinho ali, pela matraca, vai. Você sabe que tá tendo uma disputa no servidor, né? Quem grava mais, quem grava menos. Então, é uma disputa. Quem grava mais? Você, o Carlinhos ou o Phantom? Ué, eu não tô tão mal não, vai. Ah, é. Eu já peguei, Zé. Tá bugado. Ué. Tipo assim, eu já peguei. Cadê o diamante que tava ali dentro? Ah, agora foi. Ele deletou o diamante. Nossa, eu botei um pack de diamante. Perdi um pack de diamante. Você botou um pack de diamante? Eu achei que ia. Ah, louco. É que eu roubei o delete. Eu também pego o item dele. Cara, tem 300 mil diamantes, cara. Eu também roubo o item dele direto. É muito bom, né, mano? É muito bom, né? Mas ele bloqueou o sistema dele, sabia? É, então. Mas é que eu tenho o passe livre. Ele te deu acesso também? Mas não conta pra ninguém. Ué, então por que ele bloqueou? Você deu acesso pra todo mundo? Pô, eu acho que ele deu acesso só pra nós e pro house, cara. Ah, entendi. Ó, a outra tá pronta. Vai pegando, vai pegando. Pronto. Cansei, viu? É, então. Tamo por isso, então, né? Peguei as outras telas. Foi o dinheiro, cara. Tá, foi oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não, 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 nem me vende essas bichurinhas. Nem me vende essas bichurinhas. 150 é muito caro. Dá um preço mais humilde. Você falou 100, pô. Vamos 100. 100? Dá 800, né? É. Tá, calma aí. Ah, o cara não vai fazer isso, velho. Você sabe que eu vou fazer isso, né? Pra quê, cara? Você tem espaço de inventário? Tenho. Deu 16 nota de 50. Deu um pack de 16 nota de... Quanto isso aqui? De 10. Agora eu tô com dois packs e meio de nota de 5. Eita, vai adotar o meu inventário, cara. Oh, deu certinho. Toma. Eu quero vai dropar uma por uma ainda. Se você quiser que eu pare de pagar, você fala. Eu posso ir embora. A hora que você quiser, você vai embora, eu vou embora. Você pode falar. Eu jogo dinheiro falando. Mas quem quer dinheiro? Faz imitação aí. Faz. Faz imitação. Não dá. A voz não permite, cara. Você, sem querer farpar a sua idade, mas sabe que todo mundo que você viu no vídeo não sabe o que é isso, né? Do quem quer dinheiro ou uma oina. Você sabe, né? Ah, não é possível, mano. Não. Não é possível, mano. Não, não é possível, mano. Quem é da minha idade sabe, quem for da sua sabe. Não, 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 não. Respeito, respeito em primeiro lugar, cara. Mano, você é dois anos mais novo que eu. Dois? Dois? Dois. Eu nasci em 2000, tu nasceu em 1800. Como que é dois? Dois séculos, né? Dois séculos, né? Não, também fiquei bravo. Toma seu dinheiro também. Ah, que falta irrespeito, cara. Tchau, fica bem, viu? Fica bem, viu? Valeu, valeu. Me chamou de viver. Eu adoro que eu não tivesse essa interação toda diferenciada com os participantes. Tava com saudade de gravar com o menino pô. Agora é o seguinte, com essa estela eterna, ou eterna estela, se eu clicar com o direito uma vez, tudo do meu inventário vai começar a ser reparado. Como vocês estão vendo, a espada já está reparada e todos os itens que têm durabilidade estão se arrumando, como a minha amargura, os itens do Aether e a minha Paxel. Itens de energia não funcionam assim, mas o capacete está inteiro, o peitoral, a calça é a bota e a Paxel, como vocês podem ver, está subindo o número da durabilidade dela, só que ela vai demorar. Enfim, para a gente transformar qualquer item em indestrutível com ela, nós vamos precisar deste molde de ferraria, que usa pedra sombria e molde de ferraria. Talvez eu já tenha esses itens, deixa eu olhar aqui. Ah, eu já tenho. Eu acabei de fazer muitos moldes de melhoria e também fiz nove moldes de ferraria do mod aqui do Forbidden Arcanos. Pois com isso, agora eu pego essa bancada, a minha espada, uma Eterna Estrela e um mod de ferraria e agora a espada vai se tornar eterna. E isso vale para as duas. E a gente vai testar, né? Ó, simplesmente agora vou derrotar um mosquito, peraí, tome, e não gastou. Ou sei lá, vou quebrar alguns matos e não gastou. É, eu queria saber que estava indestrutível, mas acho que era mais legal mostrar. Mas agora, por exemplo, esta armadura aqui que eu tenho, ela não é a melhor armadura do modpack honestamente, eu obviamente vou fazer alguma melhor em algum momento. Porém, agora eu tenho ela em versão eterna, o que pelo menos quando eu encantar, eu vou ter a garantia que ela não vai se estragar toda, o que é muito bom. Mas agora, entra a parte que a gente vai atrás dos encantamentos da nossa espada. E eu quero fazer algo surreal. E para fazer isso, nós vamos usar um modzinho chamado Eidolon. Ele vai fazer os encantamentos base. Um encantamento ultra roubado a gente vai fazer depois, mas um passo de cada vez. Primeiro, nós temos que fazer esta bancada de encantamentos. Que para fazer ela, nós vamos precisar de uma bancada de trabalho mística. Que primeiro, a gente vai misturar barra de chumbo com ferro. Vamos esquentar isso aqui tudo. E voilá, barra de peltri. Como estranho, né? Mas tudo bem. Com esse peltri, a gente consegue fazer um ornamento de peltri. Que misturando tudo isso daqui, nós temos a bancada de trabalho mística. Que por enquanto, também vai ficar largada aqui. Porque o meu plano é a gente remover tudo isso aqui para a nossa base do Aedron. Mas eu estou trabalhando para ter os próximos recursos, para fazer as próximas partes dela. Mas em breve, a gente vai ter algumas revoluções. Quem sabe... Amanhã. Então é por isso que eu não estou me preocupando muito em decorar salas. Olha que da hora. Enfim, com essa bancada aqui, podemos fazer itens mágicos. Como por exemplo, o encantador de almas. Que é o nosso foco de hoje. E para fazer ele, é até que simples. Dois diamantes, quatro obsidianas e um livro. Esses são os itens Vanilla. Ó, quatro obsidianas, dois diamantes e um livro. Agora, faltam os itens de mod. Que são duas barras de ouro arcano. E dois ornamentos de ouro arcano. Que para fazer eles, obviamente usa a barra. E para fazer a barra de ouro arcano, a gente faz isso num caldeirão. Que é literalmente chumbo. Porém, esse caldeirão aqui, ele precisa ter água. Mas não é uma água qualquer. É uma água fervente. E como sabemos, a maneira mais prática de fazer um fogo infinito no Minecraft. É com a famosa netherrack. Porque um fogo colocado numa netherrack, nunca se apaga. Ah, não será que eu fizer assim? Mas eu não vou. Quer dizer, eu acabei de fazer, né? Mas, enfim. Com esse fogo chegando, a água vai ferver. E agora, nosso caldeirão está pronto para fazer poções. Para fazer essa poção, eu vou precisar de duas headstones. Um estilhaço de alma. E duas barras de ouro. A headstone e o ouro até tenho. Mas, o estilhaço de alma, não. E para conseguir ele, existe duas maneiras. A primeira é descraftando um anel. Que a gente não tem. E a outra é através de uma magia. E para fazer ela, eu preciso de um braseiro, fácil. E duas dessa mão de pedra. Que também é fácil de fazer. Então, uma, duas. O estilhaço de alma é um item bem fácil de pegar. Agora que a gente fez as nossas duas pedras de mão e o nosso braseiro. A gente tem que vir aqui na nossa mob farm. E montar a magia. Ah, então a gente não tem, tipo assim, muito espaço aqui. Mas, a gente só não tem muito espaço aqui mesmo. Vamos ver se vai funcionar, né? Ó, teoricamente. Para a farm funcionar, eu preciso de headstone e farinha de osso. Eu coloco headstone, headstone e farinha de osso. Pego o isqueiro e pronto. Esta é a magia. Simples e fácil. Ela pega um item. Pega o outro. Se junta tudo. E ela derrota todos os mobs que tiver próximo. E aqui temos o estilhaço de alma. Se por acaso eu precisar de muitos. Eu posso vir aqui embaixo da minha farm. Eita, deu errado, deu errado. Calma aí. Eu posso simplesmente vir aqui embaixo da minha farm. Desligar todos os nossos mob masher. Que é o que derrota os mobs. E rapidamente ficar aqui. Vai acumular muito mob. E muito rápido. Em questão de segundos, eles vão começar a tomar dano. Por não ter espaço mais. Vocês vão ver. Pronto, assim tá bom. Eu ligo aqui. Deixa eu juntar mais quantos. Eu vou ficar aqui também para juntar. A magia vai ser feita. E lembra que a gente tinha 5 estilhaços de alma, né? Vamos ver quanto que a gente vai ter agora. Prontinho. Todos. É, dropou tipo assim. Muito item. Deixa eu até ligar aqui de novo o mob masher. Para não acumular mob de novo. Mas se eu olhar aqui agora. Eu já tenho 200 estilhaços de alma. Funcional. E agora a gente pode fazer a magia. Então, vou pegar um pouquinho de ouro. Redstone eu já tenho. E o estilhaço de alma. E para fazer a magia é fácil. Eu pego duas redstones. E o estilhaço de alma. E espero um tempo e jogo dois ouros. Vamos lá. Nosso caldeirão está quente. Então, uma redstone. Duas redstones. Um estilhaço de alma. Eita, não foi. Pera aí. Deixa eu fazer estando aqui em cima que eu acho que é mais fácil. Uma, duas. Uma. Espera um pouquinho. Ele vai juntar tudo. E... Ponto com amarelo. Um, dois. Um pouquinho longe de novo. Espera um pouquinho. E foi. Barra de ouro. Só que veio duas. Existem outras magias que precisa que a gente, tipo... Mexa o caldeirão. Dá para mexer. Mas essas daqui não vão precisar. Então, eu vou repetir esse processo que na real é bem tranquilinho. Até a gente juntar oito barras. Eita, eu fiz a poção errada. Olha, está mudando de cor. Mudou de cor de novo. Tá, mas a gente quebrar aqui porque não é o que eu preciso. Ó. Um, dois. Um. Espera. Um, dois. Fica longe. Aí a barra de ouro vai sair. Temos quatro. Faltam quatro. Coloca aqui. Coloca aqui. Um, dois, um. Tem que tomar cuidado para dropar bem no meio. Porque você fica aí nessa beirada que já não conta. Boa. Um, dois. O bom é que essa magia aqui é uma fácil. Tem umas que é bem complicadas. Agora que a gente já tem oito dessas barras. Dá para fazer dois ornamentos. Que vai colocar um ornamento aqui. Outro aqui. Um diamante aqui. Outro aqui. O livro. Os morros de uma mesa de encantamento. E as barras. Eu fiz até duas a mais. Porque agora nós temos o encantador de almas. O que por sinal. Nós vamos deixar lá na nossa farm de XP por enquanto. Pois aqui a gente tem acesso a experiência. Como vocês podem ver. E na real é esse o único motivo mesmo. Quebrei esse cabinho aqui. Para a experiência ficar parada aqui. E agora a experiência vai acumulando aqui para a gente. Bem aqui eu vou deixar a mesa de encantamentos. E ela funciona de uma forma bem legal. Eu coloco o item que eu quero encantar. Coloco o chart. E vai aparecer encantamentos. E eu escolho o que eu quero. Por exemplo. Eu quero toque suave. Eu quero durabilidade. E agora para ser o reativo. Eu não quero ele. Mas tem outras opções. Como durabilidade. Durabilidade. Eficiência. Eficiência de novo. De novo. De novo. E eficiência 5. O resto que está aparecendo eu não quero. Mas agora a moça Paxio está encantada bonitinha. E eu escolho o que eu quero. E o mesmo vale para a nossa espada. Porém. Antes de eu encantar ela. Com os encantamentos daqui. Nós vamos buscar outro encantamento. Um especial eu diria. E o grande chan das nossas espadas. Além da durabilidade. É o encantamento que só o Delete tem. Aconteceu que na real. Eu vou perguntar para ele. Ele conta a história. Até melhor. Oi Delete. Oi. Opa bom mano. Como é que você está? Sabe. Estou bom. Estou bom. Então eu queria saber duas coisas. Sabe aqueles encantamentos ultra quebrados que você tem? Ah da minha espada imaginária. Você quer comprar a espada? Isso. Eu queria primeiro ver ela. Posso ver uma delas? Tá. Pera lá. Está na minha mochila. Calma aí. Toma. Dropei. Nossa. Ela é muito diferente. E na mola toda bugada. Ela é bugada. Ela está estragada essa espada. Mas funciona. Não. Estragada ela não está. Porque olha esses encantamentos. Afiação 100, saque 10, julgamento 100 e no desatropo de 10. Isso aqui não é quebrado. Isso aí dá para você ver que até o Minecraft não está reconhecendo direito. Ele está lendo um enchantment 100 em vez de ter o número romano. É verdade. Não está nem traduzido. Oh por sinal. Me conta. Como você conseguiu essa espada? Cara. Se eu te contar você não vai acreditar. Ah. Não. Eu vou acreditar. Pode contar. Ela droga. Ela droga de um mob. Que mob? Chamado Crawler. É um mob que vive nas profundezas do Minecraft. É aquele que é uma bolinha de vez quando ele anda para frente e te ataca? Não sei se é uma bolinha não. Mas é um bicho medonho que tem uma foice cravada nas costas. Pô. Eu acho que eu nunca vi. Mas daí você tem uma farm de Crawler? É isso? Não. Na minha farm que nasce de tudo. Ó. Eu acho que se a gente ficar aqui olhando pode nascer ele. Tá bom. Vamos ver se eu descobriu qual que é. É um meio rosinha. Eu acho que vai ser muito raro de nascer ele, gente. Porque pode nascer todos, né? Esse é bem raro, né? É. Aham. Olha lá. Ah, nasceu. Ali. Ah, aquele ali? Gigante? Que estava com um pouco na costa? É. Caraca, eu nunca nem tinha visto ele na minha vida. É esse bicho que dropa a espada. Mas daí ele dropa essa espada super roubada, é isso? É, ele dropa, mas agora não está dropando mais que eu desativei. Ah, justo. Então o que eu tenho aqui é limitado, gente. Você precisa do quê? Quantas espadas? Então, Delete, lembra que eu tenho aquelas minhas espadas lendárias lá que eu fiz? Que tem efeitos especiais? Ah, sim. Essas aí que você está segurando? Eu acabei de deixar essas duas eternas. Aí eu quero deixar elas bem encantadas. E eu pensei, pô, a fiação 100 nas duas ia ser legal, né? Além dos outros encantamentos que eu vou pôr. É, a fiação 100 vai... Olha, ela é bonita, né? Olha que lei, ó. Tá dando quanto de dano? Então, esse que é o problema dela. 8. Ela não dá dano. Ó, só que você viu, ó. Você está tomando dano. Ela dá efeito. Por isso que eu gosto dela. Ah, estou com o Ither Sloanis. Então, cada espada dá uma. Escolhi essas duas porque eu gostei. Aí imagina com a fiação, né? Fica legal, né? Ó, com a fiação, eu acho que a gente consegue subir isso aí para uns 50 de dano. Já melhora bastante, né? Claro, porque vai ser duas espadas, né? Mas aí, você consegue, então, vender dois a fiação para a gente? É, eu consigo, mas eu teria que tirar. Você vai querer dois, então? Isso, exatamente. Dois a fiação 100. Ó, vou tirar aqui, então, gente. Olha ali para você ver aquela máquina. Tá, tô olhando, tô olhando. Você coloca a espada e ele arrancou o saque dela. Mas aí, o a fiação vai sair nível 100 mesmo? Vai, vai sair nível 100. Tá, e para eu usar, pode ser na bigorna ou tem que ser em algum lugar específico? Pode ser na bigorna mesmo, mas dá para você usar aqui também, ó. No Enchantment Applicator. Tá, beleza. Então, talvez eu teste nele. Aí, no caso, eu vou ter todos esses encantamentos que está extraindo ou vou ter só uma fiação? Não, você que sabe, você quer todos. Ah, se puder, eu quero. Então, beleza, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, você vai vir, ó. Loot em 10. Saca. Banner for top de 10. Banner for top de 10. Vai pegando aí. Afiação 100. Julga meio 100. Mas dá para colocar todos esses na espada? Eu acho difícil, porque como são encantamentos bugados, LG, pode bugar e aí, tipo, o Minecraft não vai aceitar. Melhor eu testar primeiro com a fiação que é garantida, né? É, na verdade, uma fiação, você tem que colocar por último. Porque se bugar, você vai perder, talvez, o Banner for top de 100, essas coisas. Por último? Não era para ser em primeiro? Tanto faz. É que, na verdade, eu tentei fazer aqui, eu tentei colocar e meio que não deu certo não, vai. Entendi, entendi. Tá, faltou um aí, ó. Faltou mais um livro? Faltou mais um livro? Sim. Bom, como eu sei que isso é um item raro, eu sei que tem preço, né? Então, eu já peguei a carteira. Quanto que vai ser essa brincadeira? LG, você está pegando aqui duas espadas e seis, sete encantamentos e, mano, não dá para fazer por menos de 200. Mano, quer saber? Você está ajudando a fazer as espadas que eu gosto, cara. Eu acho que, pô, trezentão é um valor justo, eu acho que você merece. Trezentão? Você que sabe. Mano, mas com uma condição, Zé, pelo amor de Deus, vende HD também do baú depois. Eu vou vender, na verdade, eu estou precisando fazer uma loja de bugiganga, vendendo algumas coisas aí. Pô, eu acho da hora, só que, Delete, você me conhece bem, né? Ah, não, LG, ah, não. Delete, você sabe que eu não escolho, eu não escolhi ser assim, eu sou obrigado, eu sou obrigado. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho que pagar com a volta de um. Desculpa, é contra a minha vontade, cara. Eu não escolho, Delete, eu não escolho. Se não caber na carteira, eu vou pegar tudo de volta. O quê? O dinheiro? Eu pego os botas aí pra mim, não tem problema não, eu pego. Não, 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 os encantamentos. Não dá, tá, vamos inventar já. Foi? Foi tudo? Duzentos contos? Foi trezentos. Couve. Bom, então, tamo junto, viu? Eu vou testar aplicar na bigorna encantamento mesmo, pra ver como que fica, tá bom? Beleza. Mas qualquer coisa, eu volto aqui, tá? Tchau, Zé, tamo junto. Falou, LG, até mais. Obrigado. Sucesso. Vamos fazer uma bigorna aqui, então, agora? E vamos encantar as nossas espadas. A Fiação 100. Eu vou arrumar o nome a elas. Eu vou tirar os nomes extras, como Eterno e Katana do nome. Vou deixar como Akanami, Limit Breaker, e Jorogo, moço. Uh, ó, caraca, Tami. Uh, ó, Danilo, tá bom, hein? Tá bom, tá bom, tá bom, gostei. Fora os efeitos, tá bom demais. Deixa eu ver se vai dar pra colocar, por exemplo, o Saki. Manteve? Manteve. Ó, se eu tentar colocar o Ruina dos Artrópodes, eu vou perder a Fiação. Os julgamentos também perco? Também perco. Então, esses aqui eu vou guardar. Mas isso que é o legal. Ainda não acabou. Bom, primeiro eu vou pegar um pouquinho de experiência. Ó, acabei de formar alguns níveis de XP. E a gente pode encantar as espadas. Eu só vou ter que tomar muito cuidado, só pra não correr o risco de aparecer algo que eu não queira. Por exemplo, essa minha espada roxa, ela já dá Wither e lentidão. Então ela já ferra o meu inimigo. Então se ela ataca fogo também, com aspecto flamejante, eu acho que é de boa. Um alcance pra pegar mais também é legal. Pronto. Por enquanto, eu não vou mexer em mais nada. Agora vamos pra Akamani. A nossa espada aqui dá lentidão apenas. Nela eu vou colocar Reaper 1, alcance, Severin 1, reativo 1 e pronto. Ela ficou assim. Eu posso pegar todos os encantamentos? Posso, mas eu não quero. E eu vou explicar o porquê. Essa espada aqui, agora ela tá dando fogo, Wither, lentidão e o que mais tiver aqui pra acontecer. Além dela me dar velocidade. Já essa daqui, ela vai dar só lentidão normal, um dano considerável. E tem os outros encantamentos que eu ainda não sei exatamente pra onde serve. Mas significa que, se eu quiser derrotar um mob normal ou algo do tipo assim, eu vou derrotando com essa espada. E se eu quiser fazer uma batalha mais perigosa, eu equipo a minha espada roxa. O importante é, eu estar preparado pra cada situação. Por exemplo, aqui. Tom, esquentou a carne, droppou muita coisa e bem legal. Agora vamos supor que eu não quero que esquente. Eu troco de espada e voalá. E droppou muito item, meu Deus. Enfim, isso não se limita apenas a mobs, mas também a players e inimigos. De qualquer forma, agora as nossas espadas lendárias estão finalmente indestrutíveis e encantadas. E se você tá animado pra mais episódios dessa série incrível, não esquece de clicar no vídeo que tá na tela agora. Yow!